E aí galera, beleza? Eu sou o Hugo do canal Cortes Podcast e já faz alguns anos que eu trabalho apenas no meio digital. E eu tô aqui pra te recomendar algo muito bom que vai facilitar a sua entrada nesse meio. Então acesse o segundo link na descrição e confira já que a oportunidade é muito boa. A ideia veio aos 12 e o primeiro negócio efetivamente ali que você desenhou, aplicou a parada, foi aos 13. O que você acha que gerou de você falar, pô, vou criar um negócio, eu vi aqui um problema, vou levar essa solução pro mercado? Cara, na verdade não foi meu primeiro negócio, foi minha primeira empresa. Antes eu tive vários outros negócios, pequenos, mas relevantes pra caralho pra mim. Então eu vendi chicletes no colégio, vendi cupcakes, vendia viagens pros Estados Unidos pros jovens da minha idade. Eu criei um negócio que eu fazia festas, matinês pra jovens se eu tinha 11, 12 anos de idade. Então eu sempre me chamava de formiga atômica quando eu era criança, quando eu era bebê, assim. Porque eu não parava, cara, eu sempre fui agitado, sempre várias ideias, a cabeça funcionando a mil. E toda hora olhando pra um lado e pro outro e perguntando, cara, quais são as oportunidades que é que eu posso aproveitar nesse ambiente? E aí muita gente fala, Davi, porra, mas é óbvio que isso aconteceu, você vem de uma família empreendedora. E a resposta é verdade mesmo. O sentimento que eu tenho é que eu já vim com uma sementezinha pré-instalada lá dentro. E que essa semente, ela foi germinada, nutrida, pra que ela pudesse crescer e se tornar alguma coisa grande, sabe? Então a educação que eu recebi ajudou muito, até porque meu pai nunca me deu mesada. Então se eu quisesse comprar alguma coisa, eu sempre tive que me virar com minhas próprias mãos pra fazer. E, cara, eu lembro bem que apesar de minha família ter ótimas condições financeiras, meu pai nunca me deu porra nenhuma. Meu primeiro celular eu comprei com minha grana, meu primeiro computador eu comprei com minha grana, minha primeira TV, meu primeiro som. Tudo isso eu comprei com minha grana. E eram vontades que eu tinha. Então eu olhava pra TV e falava, cara, eu queria muito ter uma TV dessa. E aí na minha cabeça, automaticamente, eu ia pro caminho inverso. O que é que eu tenho que fazer pra conseguir ganhar grana o suficiente pra comprar aquilo? Com 12 anos, eu comprei minha primeira TV. E naquele dia, eu entrei com a grana viva mesmo, que eu vendia cupcake no colégio, o meu irmão fazia, eu vendia. Com a grana viva no supermercado, no, sei lá, onde foi, no supermercado da vida. Cheguei lá, com o dinheiro contado, já tinha visto na internet quanto era, eu comprei e naquele dia eu coloquei na cabeça, cara, eu posso ter o que eu quiser, fruto do meu trabalho, fruto do meu empenho, do meu esforço. E foda-se, eu vou conquistar o que eu quiser e o mundo é meu. Coloquei na minha cabeça e falei, a partir daquele dia, o jogo foi outro, sabe? É legal essa questão de buscar o seu, correr atrás, é uma coisa que vem muito da gente também. Claro que são realidades diferentes, mas cada um tem sua história, seu caminho, sua jornada. A gente começou a empreender percebendo que ser CLT não ia levar a conquista dos nossos sonhos em determinado período. Talvez ia demorar 10, 20, 30 anos. E quando a gente investe, a gente sempre pensa no longo prazo. Mas para investir eu preciso de grana, preciso fazer dinheiro. Então, você nunca foi CLT, né? Nunca. Nosso caso a gente acabou sendo, né? Por algum período. Por um tempo. Por um tempo, uns 8, 9 anos. E depois... Se estamparem em quê? Mano, a gente já trampou no banco, no Bradesco, o Murilo já foi no cartório. Meu primeiro trampo foi auxiliar de office boy. Você tem uma ideia, auxiliar de office boy. Meu pai começou assim também. Não era nem office boy, era auxiliar. Era o auxiliar do cara. Meu pai começou assim também. Meu pai é auxiliar de office boy. Ele falava, cara, eu não tinha nem a moral de dirigir numa moto. Eu só preparava a caixa para o cara levar, velho. Era isso mesmo. E aí, depois eu fui menor aprendiz em um cartório, no centro de São Paulo. E aí, depois para o Bradesco. Depois para a KPMG, né? Que foi a auditoria. E hoje estamos aqui com o Favela do Investidor. Que puta salto. Cartório para a KPMG. Para o Bradesco. O cartório, o Bradesco e depois a KPMG. É, foi mais suave. Eu trabalhei como menor aprendiz numa metalúrgica. Trabalhava no RH e segurança de trabalho da empresa. Na Brydon Becar. Que tem até na bolsa. Que nome bonito. Depois eu trabalhei no escritório de advocacia e cobrança com meu pai. Depois fui para o Bradesco. Depois com a KPMG também. Vocês nasceram colados, né? Cara, a gente se conhece há uns 10 anos já, quase. Estudou na escola, já. É, muito foda. Na faculdade. Conheceu na escola. Muito foda. E aí, bicho, eu estava falando uma parada que... Eu fui, eu estou escrevendo meu segundo livro agora. E aí, durante o processo de escrita desse segundo livro, que eu estou quase acabando, eu estou 98%. Está quase finalizando, finalmente. Eu fui entrevistar as minhas professoras de ensino fundamental. Para entender. Caralho, de onde eu vim? Que porra é essa? De onde veio essa minha cabeça, empreendedora? E elas falaram, Davi, era impressionante o quanto que você sempre foi a pessoa que mais buscou se destacar em tudo que você estava fazendo na sua vida. Então, eu tinha aquela experiência de fazer o pé de feijão ali. O meu era mais bonito, mais organizado, mais arrumado. E aí, tinha um problema. Uma das professoras contou a história que alguém derrubou um copo de água no chão. E tinha um rodo do lado. Eu peguei o rodo e comecei a passar, assim. Então, sempre partiu de mim essa minha vontade de resolver problemas ali. E as características que elas me deram foi que eu sempre fui resolvedor de problemas, ganhador de dinheiro criativo e desenrolado. Essas foram as palavras que elas usaram. Então, antes mesmo de eu entender o que caralho seria empreendedorismo, eu já tinha essa mentalidade empreendedora atuando na minha vida. Somente aos 13 que eu fui, de fato, transformar essa mentalidade em alguma coisa muito mais... Somente aos 13. ...palpável. Demorou, cara. Demorou com oito anos estar vendendo figurinha. Eu vendia desenho, meu caderno tinha um relevo. E eu não lembrava dessa história. As pessoas foram me contando. Meu caderno tinha um relevozinho. Eu pegava e colocava uma folha em branco em cima. E eu pintava com o lápis de lado e ficava o desenho da capa do caderno no negócio. Eu vendia essa porra pra galera lá. A galera comprava. Eu cortava as figurinhas e eu saía vendendo. Então, eu fui juntando uma graninha desde muito novo. Fui colocando lá. E essas experiências parecem bestas. Pra quando a gente conta assim, que eu vendi cupcakes, vendi material escolar, essas paradas. Mas antes, eu vendi material escolar no colégio antes mesmo de criar uma empresa de vender material escolar. As professoras chegavam e falavam assim, amanhã tem que levar um transferidor pro colégio. Eu ia, comprava o transferidor e vendia. Porque eu sabia que a galera ia esquecer. Então, essa parada sempre teve dentro de mim. E aí você pode falar, tipo, ah, mas que besteira, porra. Você vender cupcakes pra mim foi a minha base, cara. Foi a minha preparação. Foi o início ali. Foi o início. Eu aprendi a vender, aprendi a me comunicar, aprendi a oferecer um produto pra alguém. Aprendi a preparar o produto. Aprendi a entender que eu tava resolvendo o problema de alguém com aquelas minhas atitudes ali que eu tava tomando. Então, pra mim, isso foi obrigatório, cara. Foi uma jornada fundamental. E sobre a CLT que você perguntou, eu tenho umas brisas na minha cabeça. Essa é uma delas. Que eu nunca vou tirar a CLT na vida. E aí eu fui convidado pra ser diretor de inovação, ciência e tecnologia da cidade de Maceió. Eu ia ser o diretor mais novo da cidade de Maceió. Eu neguei. Eu ia ganhar, tipo, 17 pau por mês. Eu neguei a parada. Simplesmente porque eu falei, cara, eu vou ter que tirar a CLT. Eu vou ter que ser contrata, carteira assinada. Eu falei, não quero essa porra. Tem que ter a carteira.